Oi, gente! Então, gente, no vídeo de hoje vou falar pra vocês 4 condicionadores que são excelentes e são melhores que muita máscara de tratamento, viu? Gente, o primeiro condicionador, vou falar aqui pra vocês em ordem de preferência minha, tá? O primeiro condicionador é esse aqui da marca de Bianco, banho de ouro e colágeno. Ele é o melhor condicionador que eu já usei na minha vida, sério, ele é maravilhoso. Inclusive, eu já até gravei resenha dele, vocês deem uma olhada aqui no canal porque já tem resenha dele, tipo, perfeito, gente, maravilhoso. O meu segundo condicionador preferido, assim, que é muito bom também, eu não tenho aqui agora porque ele acabou, tenho até que comprar outro, é o Yamasterol branquinho. Gente, o Yamasterol, como vocês sabem, é um creme multifuncional, ele pode ser usado como condicionador, ele pode ser usado como máscara, ele pode ser usado pra fazer coax, ele pode ser usado pra pré-pull. Então, assim, no meu cabelo, o Yamasterol branco é o que tem, assim, uma ação maravilhosa. E detalhe, eu tô falando do uso do Yamasterol branco como condicionador, ou seja, eu passo, eu deixo ele agindo, sei lá, uns 3 minutos e o meu cabelo já fica outra coisa. Gente, perfeito sem defeitos. Em terceiro lugar, gente, temos esse condicionador aqui, ó, da Seda, da Nina Secrets, né, que é o de colágeno e vitamina C. Além da ação dele parecer ação de máscara, a textura dele parece textura de máscara. Ele é muito consistente, bem consistente mesmo. E, gente, é maravilhoso, sério, maravilhoso, nota mil pra ele também. Gente, em quarto lugar, pra mim, no meu ranking, fica o condicionador da Pantene de colágeno, também aí com uma ação muito boa, melhor que muita máscara também. E já tem resenha dessa linha de colágeno da Pantene aqui no canal, tem resenha do shampoo e do condicionador. Então, dêem uma olhadinha lá. E, gente, também vale muito a pena. Então, gente, todos esses 4 condicionadores que eu citei aqui pra vocês, são totalmente indicados, principalmente pra cabelos que estão muito danificados, né? E aí, se o seu cabelo tá muito danificado, você lava com o shampoo, passa a máscara assim, tá, gente? Não deixe de passar a máscara de tratamento. E depois da máscara, você finaliza com o condicionador. E aí, você pode usar um desses 4 condicionadores aqui, que o seu cabelo, assim, vai ficar, nossa, maravilhoso. Ainda mais você já tendo usado uma máscara de tratamento antes, seu cabelo vai ficar, assim, no nível de perfeição absurdo. Esses 4 condicionadores aqui são os melhores que eu já usei até agora, em disparado. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi bem rapidinho. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, ou se vocês preferem os vídeos mais longos, né? Deixem aí nos comentários que eu vou ler tudinho. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Beijo!